Fala ai pessoal, começando mais um videozão ai pra vocês Tava meio sumido ai pessoal, que eu tava arrumando o estúdio nosso lá Tava arrumando a iluminação Ai acabei conseguindo Olha, DT massa do cara Ai hoje eu to aqui treinando Ah, eu pensei que eu ia virar Neutrão ai pra vocês Tava arrumando de vizinho ai pra vocês Grau de viz Agora ali a desceu muito com as mãos aqui, eu cheguei a apavorar Hum 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 E aí foi a perfeição e pessoal cada dia mais estou evoluindo aí eu tô conseguindo levar um tanto em bacana aí na sem as mãos eu quero fazer o cruzado cruzado e bugado eu quero fazer o cruzado também e ligou e fechou e agradece a Deus por tudo e me guarde os maloqueiro viajando pelo mundo sabe para minha família muito obrigado por que a minha cruzada de novo né cruzado aqui pessoal o que é pessoal como o capacete é meio largo na hora que eu puxo ele dá subidinha de quando fica ruim para vocês aí vem aqui para frente senão ah não dá eu tô deixando sair muito antes desestressar nós faz fumaça o tempo passa e sobe mais um balão a desestressar o levo passa e nós embraça desentocos foguetão e agradece a Deus por tudo e me guarde os maloqueiro e só vem para minha família muito obrigado por tudo independente das tretas assaltar as mãos aqui pessoal aqui tem um pouquinho de vento só que ali um rank é descaído também mas acho que é fácil muitos sabem que eu cheguei poucos sabem de onde eu vim várias pessoas sabem que interessaram te olhando meu dinheiro que cê não acredita dizendo que o amor mudou e não é a mesma fita vai desestressar nós faz fumaça e o tempo passa e sobe mais um balão vai desestressar olhando com os pais já vai desestressar mais fumaça vai desestressar mais fumaça essa é a moto se virar um pouquinho né e sobe mais um balão vai desestressar rolê com os pais já detesando de 2 ai tem coragem ai tem coragem e ai tem coragem e ai tem coragem tira papapá é na porta de meota pode vir qualquerone tem la bota que nós desenrolo o barro de lota na reta chega perto na cruva nós entra tuchando eles com a porta nós enrolo o cabo da meota chamando uma roda e acompanha Pode vir qualquer vez, tem na bota Que nó desenrola o pala e flota Na reta chega perto e na curva Nó seita tuxando e ele escapota Nó desenrola o cabo da meiota Chamando uma roda igual a memória Ai nóis pin do ricote De meiota Vê na bota, é o gumix Faz tempo que eu não ande dois É, fica devagarzinho pra sacar como é que é de novo Ah, ha, 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 ha Ah, ha, 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 ha É, é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.